Um homem que marcou profundamente os seus contemporâneos e a história dos primeiros séculos na igreja, por ter manifestado em sua vida um grande amor pelo Cristo e pela Sagrada Escritura. Autor de um trabalho que tornou-se oficial com o Conselho de Trento e, de tão importante, permaneceu até a realização do Conselho Vaticano II. Só que ele tinha um problema, uma personalidade. E que personalidade? Sofrônio Eusébio Jerônimo. Sim, esse era o nome dele. Nasceu em Estridão, na Dalmácia. Que hoje corresponde ao território da Croácia, por volta de 340, de uma família cristã. Ainda jovem, deslocou-se para Roma, onde iniciou os estudos de grego e latim. Recebeu batismo por volta de 356 e se orientou para uma vida ascética, vivendo como eremita no deserto de Cacilde, ao sul de Alepo, onde se dedicou cuidadosamente aos estudos da Bíblia Sagrada. Esse deslocamento para o deserto se deveu à sua personalidade fortíssima, que a gente vai falar daqui a pouco. Já que o deserto era o único lugar em que ele era aceitado. Já no deserto, entrava num ritmo de orações e jejuns tão rigorosos que quase chegou a morrer. Tempos depois de se fortalecer, ele foi para Constantinopla, segunda capital do Império Romano, e lá encontrou São Gregório. Esse, por sinal, lhe mostrou o caminho do amor pelo estudo das Sagradas Escrituras. Por isso, São Jerônimo decidiu dedicar sua vida ao estudo da palavra de Deus para transmitir o cristianismo na sua máxima fidelidade ao maior número de pessoas possíveis. Por causa desse objetivo, e usando sua grande aptidão para aprender línguas, estudou hebraico e grego. E seu grande objetivo era compreender as Escrituras nas suas línguas originais para transmitir um ensinamento seguro aos fiéis. A fama da cultura e da sabedoria de São Jerônimo se espalhou, chegando até Roma, mais especificamente ao Papa Damaso, que o chamou e lhe deu a grandiosa missão de traduzir a Bíblia para o latim, a língua do povo. Por isso, sua tradução foi chamada de Vulgata, ou seja, popular. O Papa queria uma tradução mais fiel possível do hebraico e do grego para o latim, e que, ao mesmo tempo, o povo pudesse compreender. São Jerônimo reunia todas as condições para fazer esse trabalho. Ele se tornou, então, Secretário do Papo. E, por causa disso, é que temos hoje a Bíblia traduzida para o português e várias línguas. Traduções que vieram da tradução popular de São Jerônimo. Esse trabalho durou muitos anos, pois ele procurava, em cada versículo, a tradução mais fiel possível, de forma detalhada, para que o povo conhecesse em profundidade as riquezas da Palavra de Deus. Por isso, a tradução de São Jerônimo se tornou a base da tradução bíblica da Igreja, aprovada no Conselho de Trento. Em sua tradução, além da extrema fidelidade aos textos originais, São Jerônimo mostrou uma grande riqueza de informações sobre a história da salvação. Terminado esse imenso trabalho, São Jerônimo foi morar em Belém, a terra onde Jesus nasceu, e lá viveu como um monge, num mosteiro fundado por Santa Paula, sua grande amiga e auxiliadora nos trabalhos de estudo e de tradução da Bíblia. São Jerônimo morreu com quase 80 anos no dia 30 de setembro do ano 420, e é o padroeiro dos estudos bíblicos. Então, por que São Jerônimo foi parar num deserto? Ele foi parar num deserto por causa da sua personalidade. É conhecido como um dos santos mais irritadiços de toda a história do cristianismo, e ele mesmo admitia suas intoleranças. Falava o que pensava, e não usava meios termos, como numa carta em que escreveu que aquele que não ama os mandamentos de Cristo é mais que um inimigo de Cristo. é o próprio anticristo. Por causa do seu temperamento, foram muitas as vezes em que se viu às voltas com sérios problemas, por causa, digamos, dos seus modos, digamos, explosivos. Na verdade, ele era estúpido mesmo. Mas Jerônimo, coitado, era bem consciente das suas limitações e levou uma vida de penitência. A esse propósito, conta-se que, certo bispo, ao ver uma pintura do santo batendo no peito com uma pedra, declarou Fazes muito bem engolpear-te com essa pedra. Do contrário, a igreja nunca te teria canonizado. Mas não é justo dizer apenas que Jerônimo tinha um gênio do cão e conseguiu lutar bravamente para se domesticar. Ele era muito mais do que isso. E, pasmem, embora tivesse tanta tendência a ser um verdadeiro troglodita, era um homem à frente do seu tempo, em vários aspectos. Para começar, São Jerônimo dava instrução de alto nível para mulheres, além de ser diretor espiritual, dos mais exigentes, com certeza, ele também lhes dava aulas, nada menos do que de grego, hebraico, latino e teologia. No que diz respeito à dignidade sexual dele mesmo e das outras pessoas, o santo nervosinho exercia um grande autodomínio. Aliás, ele chegava a andar por aí, com a tal pedra já citada, para bater no próprio peito, quando as coisas queriam sair do controle. E, quando a tentação batia forte, ele tinha um truque que era tiro e queda. Começava a estudar hebraico. Além de cavalheiresco e respeitoso com as mulheres, São Jerônimo foi exemplarmente solidário com os necessitados, inclusive com os refugiados. Em dado momento da sua vida, quando havia se mudado para Belém, ele abriu uma escola e uma casa para os peregrinos. Segundo um depoimento da própria Santa Paula, aquela casa era regida com um tamanho esmero que, se Maria e José visitassem Belém de novo, teriam lá o lugar digno para ficar. Além disso, quando Roma foi invadida e saqueada por hordas bárbaras, a grande onda de refugiados se dirigiu à Terra Santa, muitos sendo acolhidos por São Jerônimo. Conta-se que uma vez São Jerônimo estava estudando e um leão, sim, um leão, se aproximou dele. O bicho estendeu a pata e São Jerônimo percebeu que ela estava com uma espécie de prego. Ele cuidadosamente retirou o prego da pata do imenso animal e estes nunca mais se separaram. Sim, São Jerônimo tinha uma personalidade de leão e um leão de estimação também. Tanto que em muitas das imagens de São Jerônimo, ele está com seu bichano a tiracolo. E aí, você já conhecia a história de São Jerônimo? O santo nervosinho que tinha a personalidade de leão e tinha um leão de estimação? Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Obrigado, fica com Deus e até a próxima. E aí, você já conhecia a história de São Jerônimo?